Quinta dica de home office. Kevin360 na área, mais um dia de oportunidade e bem-vindo. Esse aqui é meu canal. Galera, quinta dica do home office é esse cara aqui, ó. Vamos trocar a câmera aqui, porque ele tá focando. Um fone. Eu gostaria de indicar um fone gamer. Eu já gravei pro canal esse fone aqui, mas não é desse fone específico que eu quero falar, mais de um fone gamer, né? Porque na quinta dica do home office eu quero enfatizar a oportunidade de você ter um fone gamer. Primeiro, você tá vendo aqui que ele tem um isolamento acústico, né? Você coloca esse fone aqui e você acaba tendo um isolamento acústico. Então, o som, o barulho que tiver aí dentro da sua casa, ele corta bem. Vou colocar ele aqui, ó. Então, a primeira questão é essa. Então, se eu ficar gritando aí, você já desculpa, por causa do fone, que ele isola. E a segunda coisa, por que um fone, mas um fone gamer, né? Eu tenho que olhar pra cá, não pra ali. Por que um fone e um fone gamer? Primeiro, por causa do isolamento acústico. E segundo, porque ele tem o nível de ruído dele, a captação dele, o ganho. Primeiro, um fone gamer bom, ele tem o campo de ganho. Então, normalmente, ele não pega som ao seu redor, ele pega só aqui o ganho próximo ao microfone. Esse aqui ele levanta também. E o ruído, ele tem controle de ruído. Então, às vezes, você tá numa conferência, você tá conversando com o pessoal do seu serviço. E aí, se tem, às vezes, um barulho na sua casa, no outro cômodo, um fone gamer, ele vai te ajudar nisso. Então, se as pessoas ficam reclamando, Ah, que barulho é esse? Nossa, que som é esse? Às vezes, a pessoa conversando atrás de você. Procura um fone gamer bom, que tenha aí um campo de ganho legal e tenha também controle de ruído. Igual esse aqui também tem aí o isolamento acústico. Então, além de eu não ficar ouvindo o som que tá do lado de fora, as pessoas do outro lado do computador também não ouvem, porque o meu microfone tem o controle de ruído. Beleza? Então, essa é a dica número 5 que eu tenho pra vocês. Sinto muito legal. Se tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve. Se gosta de Home Office, senta o like. Até a próxima. Tamo junto. Vamos que vamos. Valeu!